Por acima de tudo o amor Bem, eu acho que esse programa me faz ficar muito feliz de estar gravando e procurei a doutora Daniela para gravar esse programa muito mais no sentido de ver a essência que é muito forte na minha equipe toda, graças a Deus eu fico impressionado como é que a minha fé nunca me decepcionou porque eu estou abrindo frentes novas de serviços em Tocantins no Nordeste, lá no estado de Sergipe e os médicos que eu faço entrevista, que tem um olhar, que tem vontade de trabalhar nessa família a hora que eu converso com eles, eu me impressiono porque eu vejo a alma do meu pai a essência do meu pai e a essência de tudo isso é que deu o que nós somos, chamado hospital de amor agora, quando você vê uma renovação de um médico ele teve a opção de escolher qualquer faculdade de medicina no país ela escolheu uma só, uma única veio para essa medicina se formou na terceira turma depois tinha a opção para ir para qualquer parte do país essa área da medicina que ela escolheu é uma área extremamente nervosa, extremamente complexa são pessoas que tem que ter dois ou três corações para suportar o impacto da emoção que é atender a emergência e aí, essa pessoa escolhe a única faculdade que ela queria fazer só para vocês verem a presença de Deus no caminho dela na vida dela, como é que ela foi escolhida por Deus ela escolhe essa única faculdade ela faz na faculdade depois escolhe a especialidade muito séria e muito importante e ela então continua na essência de continuar no mesmo caminho que ela teve vontade de fazer que foi a medicina chamada de amor e se forma na nossa família na nossa faculdade e que tem o nome do Paulo Prata e aí, quando eu a conheço eu a conheço na essência dos valores do coração do Paulo Prata é isso que ela descreveu no segundo bloco exatamente tudo isso que eu estou querendo enaltecer para as pessoas como leigas as pessoas que têm fé as pessoas que têm fé mata na hora o assunto sabe exatamente que é pela vontade de Deus que foi pela providência que ela só quis fazer essa faculdade ela só quis entrar nesse serviço e quis trabalhar e servir nessa obra chamada de hospital de amor então, isso é que me deixa eu com a paz de espírito uma confiança absoluta absoluta que é a obra de Deus e que ele providencia a renovação dessa obra uma das provas dessa renovação dessa obra está aqui nessa pessoa que os meus pacientes chamam os médicos os colaboradores do hospital meus pacientes me falam abertamente Henrique seus anjos são anjos que cuidam de pessoas porque sente a dor daquela pessoa sente que aquela pessoa tem uma família que tem um nome que tem uma dignidade que aquilo tudo é o mesmo que ela também tem e que ela estaria fazendo para aquela pessoa exatamente o que ela faria para a mãe dela para o pai dela para o irmão dela então, essa é a essência do que eu quero dizer e falar sobre Daniela o que é ser médico ser médico é uma profissão que hoje tem um status e tem o maior status da sociedade mas tem um status financeiro muito forte por trás da medicina que tem a oportunidade das pessoas irem para a medicina privada e fazerem uma carreira brilhante financeira tem mas graças a Deus tem esses médicos que sabem que eles tiveram uma dádiva de Deus um dom maior e querem fazer medicina agradecendo tudo isso a Deus essa é a prova do que nós estamos fazendo nesse programa mas eu estou fazendo nesse programa muito feliz e fiquei muito feliz porque a Daniela escreveu essa essência ela sentiu que ela todo esse todo o momento que ela passou é normal o ser humano ter suas angústias ter as suas dificuldades na escolha mas sempre ela teve uma graça de Deus de ter uma luz e essa luz deu no que deu que ela é uma médica hoje olha a alegria que eu estou hoje apresentar para vocês uma médica que me fez eu lembrar da essência do valor da medicina que meu pai formou chamado hospital de amor e ela é um bebezinho ainda um bebê que tem uma responsabilidade imensa e nós vamos é isso que eu estou querendo dizer para vocês o motivo que eu estou tão orgulhoso tão feliz de ver a bondade de Deus renovando a essência dos nossos valores nos novos profissionais na medicina Dani agora vamos continuar com o seu discurso para continuar então para finalizar eu quis deixar um sincero e humilde pedido a todos os meus colegas de residência que estavam se formando naquele dia né que eram mais de duzentos e tantos isso jamais desistam dos seus pacientes eles não tem culpa por serem pacientes ali tem uma pessoa fragilizada pedindo por ajuda e que não teve nem a oportunidade de escolher quem vai cuidar dela do lado de fora tem uma família um amor um filho uma mãe e um pai esperando por notícias e te confiar uma pessoa preciosa para eles sem nem mesmo te conhecer ali não importa a profissão não existe rico pobre famoso ou anônimo ali existem pessoas que precisam de cuidado somos nós que escolhemos estar ali e não eles estejam preparados vocês podem definir o resto da vida de uma pessoa e de todos que a cercam vocês podem ser os responsáveis por dar uma notícia seja ela boa ou ruim aproveitem a oportunidade oportunidade de ser um médico e uma pessoa melhor oportunidade de dar uma segunda chance para alguém oportunidade de aprender e de ser humilde e acima de tudo os respeitem eles são e continuam sendo o principal motivo de estarmos aqui meu Deus olha só Dani depois que você escreveu isso você percebeu que você escreveu todas as essências todos os valores não ficou faltando nada para trás era o que não o objetivo da mensagem era mas ficou que vontade que você teve de escrever você foi escolhida para falar pela turma não foi isso isso e aí como é que você escreveu como é que você se concentrou você já tinha isso no coração ou brotou na hora como é que foi então como eu disse no começo normalmente nesses discursos todo mundo só agradece e na verdade eu não queria só agradecer eu queria deixar uma mensagem para a gente refletir igual o senhor falou a medicina hoje em dia está cada vez tão mais capitalista o povo está preocupado tanto mais com o retorno financeiro do investimento que fizeram ao longo da carreira que acho que às vezes indiretamente isso se perde às vezes não é nem da vontade deles de perder mas o próprio processo faz com que isso se perca né então eu senti por eu ter vivenciado essa filosofia há 10 anos eu senti na necessidade de tentar passar essa mensagem para eles também bom eu espero que você tenha eu posso garantir que para mim você passou eu sou uma pessoa que falo muito sobre isso mas você foi capaz de colocar muitas de muitas maneiras momentos de reflexão profunda do que ser médico eu acho que foi tão bonito que todo mundo que assistiu e os que não assistiram o seu pronunciamento estão pedindo para a gente mandar o texto do seu discurso muitos médicos já pediram outras pessoas estão pedindo e por isso eu acho que o programa deu para as pessoas refletirem vale a pena você refletir sobre o que é ser médico e o tamanho dessa responsabilidade e o tamanho dessa dessa bênção de quem teve essa essa capacidade de se formar como médico quando vai para a especialidade e essa especialidade que que naturalmente você escolheu Dani é muito mais provável que toda a sua escolha todo o seu pensamento você tenha sempre em mente foi uma luz de Deus o Espírito Santo te iluminou para você ser essa médica que você é essa médica com todos os valores do que ser médica e aí para deixar vocês assim também mais certeza que ela é médica que ela aqui está muito chique muito arrumada nós vamos ver ela atuando na medicina o ambiente de trabalho dela é um ambiente que graças a Deus nós conseguimos reformar o ambiente na minha gestão na Santa Casa por toda a dificuldade que nós temos de falta de recursos mas foi a faculdade que ela fez a faculdade a SISB que reformou e que fez todo o ambiente que ela mesmo trabalha hoje então é uma história muito bonita o financiamento dessa reforma foi 100% pela faculdade pela SISB e é um ambiente que ela trabalha um ambiente que ela acolhe os seus irmãozinhos e encontra lá a missão da vida dela eu quis dividir pelo orgulho pela felicidade que eu tenho de saber que Deus tem me abençoado tanto que eu renova estou renovando o acervo da família do Hospital do Amor com a mesma alma do meu pai Paulo Prato essa pessoinha aqui essa moça linda com um coração tão parecido e tão idêntico ao coração do meu pai e da minha mãe e é isso que eu queria dividir com vocês como é que eu fico feliz de saber que estamos no caminho certo por muitos e muitos anos certeza que mais 100 anos vamos ter muitas Danielas se Deus quiser Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo Amor